Olha só, dois veículos tomados de assalto e uma perseguição que terminou ali na região do Anil, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, que é o começo da MA-201, ali bem próximo da Casa do Arroz. Olha só o estado em que ficou o último carro tomado de assalto, o Onix. São dois assaltantes presos, a viatura também foi atingida a tiros. E o carro, o veículo Onix, que é um veículo novo, PSG 5748, carro totalmente arrebentado, que eles bateram o carro em outros veículos. Perfuração a bala ali, quando eles estavam atirando na viatura que vinha perseguindo, eles atiravam pelo vidro. Aqui perfuração a bala também na lateral, a lateral do veículo totalmente perfurada. Marca de arranhão também na lateral, onde eles bateram, bateram em outros carros no momento da fuga. O para-choque praticamente foi arrancado, o para-choque traseiro ali, a fenda entre o para-choque e o veículo. E mais outra perfuração a bala também ali na direção ali do motorista. Retrovisor quebrado, a parte aqui também é um prejuízo muito grande para o proprietário desse carro, para o proprietário desse veículo, que é um veículo novo, que havia sido tomado de assalto. Antes desse ônibus aí, eles tinham tomado outro carro que também já está apreendido aqui. Foi um trabalho feito pelo pessoal do GTM do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que é sediado aqui no 4X. Olha lá, aqui do lado, aqui na lateral também o carro está totalmente acabado, completamente batido, avariado. E aqui na parte de dentro também você pode ver o veículo ali com estilhaços de bala, estilhaços de tiro, nessa perseguição aí que foi feita por policiais do GTM. Antes eles haviam tomado de assalto aquele outro carro aqui, que também já está apreendido, está aqui na delegacia, e depois eles passaram para o Onix, que é esse aí que ficou praticamente todo, é todo acabado. Olha lá, o Classic OXS7351, esse aí foi o primeiro carro roubado, o primeiro carro tomado de assalto, e que eles também teriam feito inúmeros assaltos. E depois eles abandonaram, já sendo perseguidos pela polícia, eles abandonaram aqui esse Classic de cor prata, e seguiram, tem dois assaltantes presos, conforme já disse, estão sendo apresentados aqui no plantão central, aqui do Quadrac, para onde a ocorrência foi encaminhada. A viatura do GTM está estacionada ali na porta, e na viatura também tem perfurações aí, a partir do momento em que eles reagiram, revidaram, revidaram contra os policiais. Os policiais estão lá relacionando, você já viu lá a quantidade de objetos, aparelho de telefone celular, ainda para você ter uma noção ali atrás dos carros, da quantidade de pessoas, vítimas desses bandidos aí, a delegacia está cheia de vítimas, porque foram inúmeras vítimas que eles acabaram fazendo. Os dois assaltantes foram identificados como o Gabriel e o Henrique Bezerra, eles são moradores, pelo menos no primeiro momento em que eles deram as informações aqui, que consta no BO da Polícia Militar do Estado do Maranhão, seriam moradores lá do bairro São Cristóvão. O pessoal já relacionou aqui todos os objetos, você viu que uma quantidade enorme de objetos, e a quantidade também enorme de vítimas, que eu não vou mostrar as pessoas que foram vítimas, não é porque essas pessoas acabam correndo um risco muito grande de serem identificadas. GTM do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que é o batalhão mais novo criado, que funciona aqui na região aqui do Quatraca. Como é que ocorreu essa perseguição, e consequentemente a prisão, a apreensão dos veículos, são dois veículos recuperados, e também vários objetos de vítimas também aqui na delegacia? A princípio a gente não sabia dos assaltos, a gente não estava sabendo, foi uma abordagem de veículos suspeitos, e não obedeceram a ordem de parada, e foi feito um breve acompanhamento, que eles bateram em vários objetos, calçadas, até veículos, tem uma vítima que foi, o veículo dele foi abarroado pelos dois, e lá no Anil, ali próximo à antiga Casa da Rosa, a TR logrou êxito na captura dos mesmos. Aí foram encontrados esses vários objetos, e depois um revólver, com várias munições picotadas, que eles tentaram efetuar disparo, não tiveram êxito, e depois, levantando as informações, foi verificado que eles estavam cometendo vários assaltos na área aqui do 20º Batalhão, batalhão recém criado pela polícia militar. Aí chegamos aqui, pedimos para as vítimas deslocar para o DP, foi feito o procedimento que um foi atingido, socorrão, medicado, e foi trago para cá, e as vítimas já estavam aqui na DP. Como você viu, vários objetos, e graças a Deus, a guarnição logrou êxito, na captura desses dois elementos. Espero que fique um bom tempo aí, guardado aí. A informação de que eles já estiveram presos, já passaram? Tem várias passagens, são elementos de alta periculosidade, para a sociedade aí, são conhecidos nossos, inclusive. Vários assaltos indicam essa periculosidade, pela quantidade de vítimas. Exatamente, eles têm passagem, inclusive um foi preso semana passada, tem um envolvido com vários arrombamentos ali na litorânea, que estavam ocorrendo. Tem várias, várias passagens os dois. Uma modalidade de crime. diz tráfico, assalto, são elementos perigosos, né?